Atenção, você está em Heliópolis, bem-vindo ao baile do Elipa. Elipa, 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 Elipa. Ela veio aqui pro vale e ficou toda tarada, ela empinou a bunda querendo uma pirocada. Querendo uma pirocada. A vida é curta, mulher não se intimida, brota no bailão e vem curtir a vida. Aquece a periquita, aquece a periquita, aproveita esse momento e sensualiza na minha pica. Aquece a periquita, aquece a periquita, aproveita esse momento e sensualiza na minha pica. Aquece a periquita, aquece a periquita, aquece a periquita, aproveita esse momento e sensualiza na minha pica. Aquece a periquita, aproveita esse momento e sensualiza na minha pica. Aquece a periquita, aquece a periquita, aproveita esse momento e sensualiza na minha pica. Aquece a periquita, aquece a periquita, aquece a periquita. I guess